Com a Internacional não existe meio termo no Campeonato Paulista da Série A3. Ou joga bem demais e acaba elogiada, ou apresenta um futebol abaixo da crítica e perde. Ontem pela manhã no estádio José Liberato em Osasco, a segunda opção esteve em campo. Desde o início da partida, dava para ver a superioridade do time da casa na partida. O experiente Rogério, ex-Coríntias e Palmeiras, cobra essa falta que Marcão segura. O time da casa abriu o placar aos 20 minutos. Em jogada bem tramada, Júlio cruzou o paredinho, que tirou do marcador e de pico cutucou na saída de Marcão, 1 a 0. A Inter tinha dificuldades para entrar na área adversária. Teve a chance de empatar nesse chute de Diego Carioca, que exigiu uma defesa difícil e em dois tempos de Paulão. O Osasco fazia tabelas envolventes e foi justamente em uma delas que surgiu o segundo gol. João Paulo tocou o paredinho, que devolveu ao companheiro. O toque com categoria venceu o Marcão, 2 a 0. A Inter mudou o esquema e melhorou no segundo tempo com as entradas de Cezinha e Renatinho. Lucas Lima lança Cezinha, mas o chute cruzado sai fraco. Aos 18 minutos, Edinho tenta cruzar e acerta o travessão de Marcão. O Meia Rony, um dos mais lúcidos na partida, arriscou o de fora da área e por pouco não descontou. Dois minutos depois, Renatinho aproveitou um vacilo do zagueiro Nenê e acabou derrubado. A dúvida é se foi dentro ou fora da área. Os leoninos pediram pênalti, mas o árbitro Alberto Jorge Nogueira Júnior apontou apenas a falta. Rony cobrou forte e Paulão fez uma defesa milagrosa. O jogo ficou aberto, com chances de ambos os lados. Aos 35, Nenê se redimiu do erro anterior e acertou a trave de Marcão. A Inter foi com tudo para o ataque, deixando a defesa desguarnecida. O problema é que o Alvinegro não conseguia seu gol de honra. Aos 44, Bispo disparou em velocidade e ficou cara a cara, porém finalizou em cima de Marcão. No minuto seguinte, em jogada idêntica, Bispo, ex-velo-clube, mandou esse tubaço no travessão. A falta cobrada por Bruno Itapachipe foi o último lance da partida. Com o apito final, muita lamentação dos leoninos em razão da quinta derrota em oito jogos. Placar final, Grêmio Osasco 2, Inter 0. Doutor Ailton Oliveira, explicar como essa situação da Internacional, mais uma derrota desta feita em Osasco 2 a 0. Foi um jogo igual, praticamente igual. Infelizmente nós tivemos a infelicidade de tomar dois gols de bobeira, praticamente, nós tomamos no primeiro tempo. Infelizmente nós pecamos um pouco nas finalizações, eu acho que nosso time tem que jogar um pouco mais para dentro do outro time e não do lado. Essa eu acho que é a minha ótica do que eu vi hoje aqui. Eu acho que apesar de tudo que aconteceu, o Osasco é um candidato, um sério candidato a subir. Nós temos aí ainda, não terminou o primeiro turno e o segundo turno inteiro para nós ajustarmos, buscarmos algumas peças ainda que necessitam até o fechamento da janela. Mas nós vamos trabalhar, vamos trabalhar, estamos trazendo, já estamos recompondo o time, já está tendo uma identidade. É isso que nós precisávamos e infelizmente o que aconteceu no começo desse campeonato eu não esperava, porque era uma pré-temporada iniciada, de repente vai todo mundo embora, nós ficamos sozinhos, tivemos que ir atrás de novos talentos, nova equipe técnica e a hora que começa vai todo mundo embora de novo. Então isso não tem presidência, não tem equipe técnica, não tem, por mais estrutura que um time tenha, é difícil. Tanto é que você está vendo aí que quem está dando suporte, sustentando o Rojão novamente, é a base da Inter. O rebaixamento, lhe preocupa, doutor Ailton? Não, isso não. Não, o rebaixamento eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade, a gente tem que trabalhar para sair dessa zona desconfortante. Mas reconheço que o jogo de Osasco aqui não é esse o principal ponto que a gente perdeu. A gente perdeu o jogo, tem que estar chateado, lamentado, mas não é desse jogo aqui que vai fazer falta esses pontos. Acho que os pontos farão falta daqui para diante, por exemplo, contra o Taubaté em casa, contra os jogos que vão se decidir em casa. Aí farão falta. Esse aqui é um jogo que a gente lamenta pela derrota, por não ter jogado bem, mas reconhecendo a qualidade do adversário, a equipe pronta para disputar essa série, a gente está em preparação. Lamentavelmente, é triste falar isso na metade do primeiro turno, mas é uma verdade, a gente ainda está em planejamento e preparação da equipe. A coisa não aconteceu bem, mas eu acho que os resultados vindo, principalmente dentro de casa, a gente sai tranquilamente desse setor.